Do meu primeiro paredão que eu corri a risco de sair, a gente construiu muita coisa. Então se eu tivesse saído naquela época e saí agora, completamente diferente. Totalmente. Porque agora, meu irmão, vai ganhar um. É muito bonito a gente falar assim, pô, meu maior prêmio, pô, foi uma amizade como ator que eu conquistei, ter vivido essa experiência. Isso foi o meu maior prêmio. É por isso que eu não fico triste. Porque pra mim, eu olhando o Arthur, por exemplo, é porque cada um tem seu sentimento, eu tenho que respeitar o dele. E tá tudo certo, é isso mesmo. Mas, pô, o que eu olho pro Arthur e falo, cara, o maior prêmio foi ver, tipo, tudo que ele viveu aqui. A transformação dele, os monstros que ele passou, as dificuldades, se superar e tudo mais. Pô, isso foi um grande prêmio da vida. Então, tipo, pô, quando eu pensava... E você fez parte disso. É, e eu só pensava no lado positivo da parada. Pô, ele vai estar com a família, vai estar com a filha, vai estar, tipo, amarradão, mano. Tá tudo certo, tá ligado? A vida não vai acabar. Não, eu só tava triste mesmo pelo fato dele e do... Não, porque... Que se de fato fosse uma... Lógico, que pode acontecer ainda, da gente ter falas infelizes e ser... E ser crucificado lá fora. Mas até então, o meu medo era ele... Ele sair... Sair e não tá tudo bem, tá ligado? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá ligado. Tchau, tchau. Você dorme só Eu fui, tirei a roupa, vi os meninos entrando. Você vai fazer, monja? Oi? Você vai fazer? Não, vou fazer. Eu já. Ai, meu dia do céu. Dois beijinhos pra cada uma. Pra cada uma. Dá uma dobradinha nesse negócio aqui, né? Tem menos pessoas, dá pra ficar mais organizado. Acho que tá nada. Pedi. Pedi o dobro. Ai, sonhei. Quando eu dormi, eu sonhava umas coisas esquisitas. Ai, mulher. Eu nem sonhei sendo meus pés que eu apaguei mesmo. Ai, que bom. Fiquei preocupada que eu me mexia toda hora. É, agora? Vamos ver essa formação. Sei que eles colocavam eu, você e o Pedro. No mesmo saredão? Eu prefiro já eliminar uma das duas, só eu no caso. Velho, eu não consigo ver essa força que vocês vêm em mim. Eu não acho que eu seja forte, não. Às vezes eu fico sentindo isso, que eu só não saí ainda porque eu não fui mais pro paredão depois do paredão que eu fui com a Jade e com o Arthur. Será que o Arthur pode imunizar alguém? Por quê? Ele tá com as asinhas? É, acho que não, né? Quem colocou, será? Se foram eles mesmos, pode ser que seja isso. Mas se for, não vai mudar nada, porque ele vai imunizar o PA. É, vai mudar. Vai votar no Gustavo e vai dar no mesmo. Ai, irmão. Cara, com o maior sentimentuzão de gratidão, sabe? Acordei assim também, tava lá na academia falando isso. Chegar até aqui no game é muito longe, sabe? Pô, só faltam 17 dias, mano. E sabendo que você bateu no paredão e voltou, você é que eu digo quem tá aqui. Sim, sim. É ver que querendo ou não, parcialmente, uma parcela do público é que você fique aqui, né? Lógico. Lógico agradecer a Deus. Mas o público também, porque... Desistiu de dormir também? É, entrar lá, vi as fotos, aí já dei aquela chorada de saudade, tipo, falta pouco, tá acabando. Ontem eu fiquei assim nesse free taxi pensando nisso, né? A gente tá aqui, mano... A gente tomou uma trajetória zona dentro do jogo, né? Então, tipo... Só agradecer mesmo. Várias coisas a gente faz aqui... Várias coisas a gente faz aqui... Você conseguiu dormir bem? Não. Não consegui dormir, não. Eu sim, graças a Deus. Não consegui dormir... Assim, eu dormi, mas não dormi tão bem, sabe? Tô com soninho ainda. Uhum. Acabou. 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 Não, queres? É. É. Seja um gesto... performance... Não consegui me bairro? É. Não, porém. É uma boa. Não faz bem, não eu foi. Foi um absurdo. É uma boa. A água está gelada, viu? Gelada, gelada? Aham. Então, aqui que é, geralmente, fica quente, está gelado. Ah, gelada é muito forte. Aí é gelada. Ai, Deus. Sereios. Não toca nem um bigfone desse, uma hora dessa. Não é, eu atendia. Na hora, você ia correndo. Vamos, gente, tocar o bigfone. Imunidade. Ai, gente, nossa, fiquei chateada dessa prova de ano, que a gente não ganhou nada. Nem na sorte a gente não ganha, que tixé. Amiga, você é a última que pode reclamar disso, né? Não, eu estou falando não é só de mim, não, Natália. Principalmente de você. Eu queria muito mais que você ganhasse essa prova ontem do que eu, só para você saber. Mas eu não ganho nada. Porque vocês, 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 estão mais ou menos, ó, tu ganhou uma liderança, tu ganhou a prova do anjo, 100 mil, ganhou o negócio do PicPay. Pois é, mas isso que eu estou falando, foi uma reviravolta na minha vida, da semana passada para cá. Porque até então, o jogo inteiro, eu tinha sido tão azarada quanto você, nesse sentido. E pior ainda, porque você ainda conseguia ficar bem nas provas. Eu sempre era uma das últimas nas provas. Aferradinha da história. Mas ainda assim, eu ganho. Ainda sinto que é uma pela movimentação dos outros. Mas sabe o que me deixa, assim, também? É que, tipo assim, eu sempre começo bem, vou bem. Gente, a prova da bolinha para mim foi o pior, assim. Que eu estava bem e tal, era só mais uma bola, uma cacepada, assim. Na última, cara. Eu falei, eu falei, Deus, se tiver alguma coisa jogada em mim, alguma praga, algum treco, está arrependido. Desfaz esse negócio aí. Porque eu nunca vi um trem desse, não. Que maré é essa? Cara, se eu tiver o poder mesmo de indicar alguém, vai ser lindo, mano. Se eu tiver, não vai nenhum de nós. Se eu não tiver, vai o nosso. Quando você estava falando de dar a oportunidade de colocar as três, aí eu fiquei pensando. É, mano, chegou a altura do jogo que é isso, né? Não, é porque se elas tiverem essa oportunidade, elas vão botar um de nós. É sim, mas eu fiquei meio pensando. Ah, pô. Não, mas eu fiquei pensando nisso, só que eu falei, c******, agora está na altura do jogo que, se fosse lá no início, era uma parada. Agora, tipo, está na altura do jogo. Não é nem questão de algo, de tipo, ah, vamos ali mirando, não. Não, não, é porque não vai ter opção, pô. São dois lados, é. É, é isso. Agora, por exemplo. É que sabe que ainda fica aquele, o pensamento ainda cai, né? Eu sei, mas agora acabou a parada que daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso entre a gente. É, já, já. Então, meio que só antes com alguém, eu sei, mas a gente vai ter que fazer isso com a gente, mano. Imagina, quem for até o top... Não, é assim, ó, o que me conforta de botar as três é, se fosse ao contrário, elas fariam. Entendeu? Então, eu não me sinto mal por isso. Falo, mano, é um jogo. Se elas tivessem essa oportunidade, elas fariam. O pensamento, a linha de raciocínio que eu tinha desde o início, entendeu? Só que agora tá na altura do game que, tipo, não cabe mais, entendeu? É, qualquer um vai. Não, pode botar pra ele. Qualquer um vai, entendeu? Tchau, tchau, tchau.